Se firma com o salário Entra no sangue dele, Jesus, agora Coloca aquela injeção no sangue Faz uma transfusão nesse sangue, né, Jesus? Entra agora, Senhor Na cabeça E vem agora expulsando tudo mal Em nome de Jesus Venha os nervos dele agora, Senhor Nervos novos Ossos novos Sangue novo Escreva a história para este homem hoje De vitória, Senhor Aleluia E eu ordeno Que todo mal que afligi esta vida Eu destruo agora pelo poder do nome de Jesus Todo mal Até alguém oculto, Senhor Se tem algo oculto, o Senhor coloque para fora Em nome de Jesus Cristo e Nazaré Enfermidade oculta Eu ordeno, se tu estás Alojado no corpo dele, eu chame para fora Entra no coração dele, você faz uma cirurgia É calma, super clara 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 Eu olho assim, irmãos Eu sempre falo para a igreja Porque eu não vou tirar a roupa do irmão Para colocar a mão Nem tirar a roupa Porque não pode ir da igreja Então se procura um lugar mais visível E Jesus coloca para essa enfermidade Aonde ele quer ir? Onde é que tem isso que diz escrito, irmão? Nos nove dones Busque também que você vai ter Dones e sinais, prodígios e maravilhos É ele quem dá Tudo é dele, tudo é para ele É Nós cremos Vamos fazer as obras maiores que a dele Porque ele foi para o Pai Aleluia Glória a Deus Aleluia Em nome de Jesus Cristo e Nazaré Deixa eu olhar só Deixe os olhos fechados Deixe os olhos fechados Não abra Aqui ninguém morre em Jesus da vida Aleluia Deixe fechados seus olhos Deixe só suas mãos aqui A esposa do pastor Jéssica E o outro Eu ordeno que você saiba O espírito do infarto Que bate A esposa do pastor Jéssica A esposa do pastor Jéssica Eu lhe ordeno agora Tudo que estava preparado Para matar este homem Tem alguém da família dele ali? Vem aqui Xamandagassu Eclogas Xamandagassu Eclogas Xamandagassu Eclogas Xamandagassu Xamandagassu Eclogas Eclogas tudo para fora tudo que está com o coração em nome de Jesus você queria matar ele não ia demorar não ia demorar o diabo preparou para matá-lo o infarto fulminante em seu tempo de Deus eu odeio que você saia saia todo do sangue dele do coração isso todo como você lhe deixou no caixão ele ia ficar todo nessa cura tudo dessa cura e fé saia aqui está Jesus Cristo ele é o ser que nós vamos ter sonho é ele aleluia 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 já disse como Jesus é lindo, né? aonde Jesus é lindo, né? como é que você não pode servir um homem desse Jesus que não há nada ao culto Satanás te prepara e ele quer usar você também ele quer usar você também